A semelhança do que mostrei no último vídeo do Windows, vou mostrar agora como podemos escolher perfis de cor para o Macintosh. No caso do Macintosh é um bocadinho mais fácil, na minha opinião. Uma das razões pela qual eu uso Macintosh foi que no início, ainda quando era um bocadinho verdinho nisto, explicavam que, no que diz respeito à cor, o Macintosh consegue representar a cor de uma forma mais fiel. Eu não sei se isso é verdade ou não, também não sou eu que vou começar uma guerra agora de fãs, mas a verdade é que no Macintosh é mais fácil definir os perfis de cor e é mais fácil também ver a diferença entre eles, como vão poder confirmar com o vídeo se compararem com o outro do Windows. para definir as cores vocês vão cá às preferências do sistema, que podem aceder se não estiverem na doc, podem aceder cá em cima, portanto vai dar o mesmo. Depois nós temos que ir aqui a monitores e agora basicamente temos que ir cá a um disco ouro. Pronto, aqui temos todos os perfis do monitor. Neste momento o que eu tenho selecionado é o Profoto RGB, como já vos tinha dito aquilo que eu uso mais. Temos aqui na mesma do Adobe RGB, o Apple RGB, todos eles, ou pelo menos os principais comparando com o Windows. Então, o que é que acontece? Reparem nas diferenças. Eu tenho Profoto RGB, eu vou selecionar por exemplo aquele que é o padrão zoom que está no Windows e que vem por perfeito, que é este. Reparem no que acontece nas cores do meu monitor, ok? Aqui conseguimos ver a diferença de uma forma mais eficaz. Depois temos também por exemplo o Profil RGB genérico, que também há uma grande diferença aliás. Entre o próprio Profil RGB genérico e o SRGB, que é padrão no Windows, há diferenças. Eu uso o Profoto RGB, ok? Como já vos tinha dito, pelas razões todas que tinha falado já no Windows e também já tinha explicado na sala aula, é esta a razão. Aliás, é esta a razão. Porque me apresenta cores mais parecidas com aquilo que vai ser a minha impressão final no que diz respeito à fotografia. Aquilo que eu tinha falado no que diz respeito a vários monitores. Eu tenho dois monitores. Tenho um dual display aqui no meu computador de casa. E para cada computador eu posso ter um perfil de cor diferente. E embora não vos possa mostrar os dois monitores, o que eu vos posso mostrar são as duas janelas. Tenho para cada um dos monitores. Portanto, este é para o meu monitor principal, este é para o secundário. E é-me permitido ter dois perfis de cor diferente em monitores diferentes. Portanto, neste momento eu tenho o Profoto no monitor e tenho, por exemplo, aqui o ColorMatch RGB ou o perfil RGB genérico no outro. Pronto. Isto é possível. Portanto, como podem ver, na Macintosh, para além de ser mais fácil aceder ao menu, mas isto já vai para o sistema alternativo. É mais fácil de alterar e ver as diferenças entre os diferentes perfis de cor.